Olá, tudo bem? Júnior Teodoro aqui e a gente teve um bate-papo ao longo desses dias sobre esteatose hepática, gordura visceral, certo? São alguns medicamentos naturais para poder auxiliar a diminuir a gordura no fígado, a gordura visceral. Inclusive, vou deixar o link desses outros vídeos aqui embaixo para você. Mas hoje eu quero falar com você a respeito... Para você que está em dúvida aí, às vezes você fez exame, foi em algum médico, em algum profissional, fez alguns exames e ficou com o pé atrás aí, está querendo saber se está com algum problema no fígado, certo? E eu vou falar aqui com você hoje sobre três exames, certo? Para você abrir o olho, se tiver alteração neles, certamente existe, de acordo com o grau de alteração desses exames, tem as patologias, mas aqui eu vou falar só em graus leves, que pode indicar uma certa gordura no fígado. Bom, e quais são esses exames, Júnior? Bom, antes de eu entrar nesse tema, eu quero te falar o seguinte, vou deixar aqui embaixo o vídeo de cinco sinais para você identificar se você está com esteatose hepática, gordura no fígado, certo? Vou deixar o vídeo também do que é gordura no fígado e de três medicamentos naturais para poder auxiliar na esteatose hepática. Se você gosta desse conteúdo, está gostando desse conteúdo, gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal, se inscreve, certo? Se inscreve, curte, compartilha com os amigos, não interaja, certo? Deixa um comentário. É importantíssimo para o crescimento do canal, para você me mostrar que está gostando desse conteúdo, para você que está buscando medicamentos, está buscando informações para o seu processo de emagrecimento, aqui embaixo tem um link dos emagrecedores que eu recomendo, certo? Inibidor de hepatite, acelerador dos metabólicos, também qualquer dúvida eu estou à disposição para te auxiliar nesse processo. Aqui em cima tem alguns indicadores, alguns cards que ficam passando para poder complementar o nosso conteúdo, certo? E hoje eu quero falar para você de três exames que podem indicar que você esteja com gordura no fígado. E o que são esses exames? Às vezes você foi no médico, ele solicitou esses exames e você quer saber saber para que serve. Eu vou falar aqui o seguinte, sobre o TGP, TGO e o Gama GT, certo? O TGO e o TGP são transaminases, são enzimas hepáticas, certo? Enzimas que ficam no fígado, que quando tem alguma lesão no seu fígado, elas ficam no hepatócito, certo? Que é a célula do seu fígado, são enzimas que ficam lá para poder metabolizar e processar, processar, fazer a rotina, certo? O trabalho que o fígado precisa fazer. Quando tem alguma lesão, certo? Abuso de drogas, abuso de alimentos ou infecções virais, esse hepatócito, a célula se rompe e as transaminases, que é o TGO e TGP, elas ficam na corrente sanguínea. Quando você faz um exame de TGO e TGP e dá alterado essas enzimas hepáticas, certamente você está com algum grau, alguma lesão no fígado, certo? Então, vale a pena. Se você, se o médico solicitou a... solicitou que você faça esse exame, realmente vale a pena você fazer o exame porque ele está com alguma suspeita e precisa desse exame para diagnosticar alguma alteração que você esteja, algum sintoma clínico que você esteja. Então, realize esse exame para poder saber se tem alguma alteração no fígado. Eu não vou bater um papo aqui com você em relação a marcadores, certo? Isso aí você discute com o seu profissional, mas qualquer alteração de pequena a grande é porque tem alguma lesão no seu fígado, certo? Aí, beleza. Já falei desses dois que é o TGO e o TGP, que são as transaminases. Fosfatase. Júlio, o que é o Gama GT? O Gama GT já é uma fosfatase, certo? É da parte da bilis. São as... no nosso... a bile e o fígado, ele anda, caminha meio lado a lado. E para fazer uma marcação, para você ver se você está com alguma alteração na vesícula biliar, utiliza a Gama GT para verificar a fosfatase alcalina, né? Fosfatase isso. A fosfatase alcalina do seu sangue, dependendo das alterações, dependendo da alteração dessas enzimas, você está com algum grau de lesão na vesícula biliar, no fígado. Então, vale a pena você consultar um profissional. Esse vídeo aqui é apenas para complementar, certo? Você tirar a sua pulguinha atrás da orelha e buscar ajuda profissional. Não fique só em pesquisa de Google, pesquisa de YouTube, porque a sua saúde tem que vir em primeiro lugar, certo? Se você está acima do peso, já está com esteratose hepática, tem algum grau de lesão no fígado, não vacila não, não dá bobeira, certo? Procure ajuda, ajuda de um profissional para poder verificar. Todo o conteúdo que eu trouxe aqui, em termos dos sinais para você ver se está com esteratose hepática, o que é esteratose hepática, os medicamentos naturais para poder melhorar o funcionamento do seu fígado, é para você despertar o interesse na sua saúde. Então, não deixe de se inscrever no canal, certo? Aqui embaixo tem os links complementares para te auxiliar nesse processo e qualquer dúvida eu estou à disposição. Tchau, tchau, grande abraço e a gente se vê!